Jogar a bola por dentro, Alanzinho, boa bola, chegada, o chute do Esteves, gol, Esteves, do Palmeiras é o terceiro gol, o lateral chega bem, empate de pé esquerdo, é abraçado pelos companheiros, é o famoso tapinha, e ele vai ali, toda marra, na comemoração, foi bacana, você vê de novo o toque do Alanzinho.